O menino tímido de 9 anos demonstra todo o amor que sente pelo suposto pai em um abraço apertado. Quando eu estou longe dela, eu choro. Até quando eu vou para o serviço, eu choro. Para ficar longe dela é difícil. O Murilo foi morar com a ex-companheira logo depois que eles se conheceram. Passaram dois anos juntos, só que ela sempre saía de casa e voltava dias depois e eles então faziam as pazes. Só que da última vez que ela saiu, ela estava grávida e disse que o filho não era de Murilo. O problema é que a mulher, durante esses quatro anos, foi morar com o ex-marido e só apareceu depois que ele morreu. Murilo conta que os dois sempre se encontravam. Aí eu fui na mãe dela, a mãe dela falou assim, não, está com o Fernando. Eu falei, ah, então se eu for para o pai, comecei lá em casa ou não? Quem era o Fernando? O Fernando era o ex dela. Dona Divina, a avó da criança, se emociona ao falar do neto e ao lembrar das dificuldades que encontra, porque o menino está registrado no nome de outro homem. A escola, fazer a matrícula dele a gente não consegue, colocar ele na polícia mirim, até no bombeiro a gente não consegue. Ele tem que fazer alguma coisa para tomar o tempo dele o dia todo, né? Para não ficar na rua, porque assim, o povo do colégio fala assim, Ah, se não conseguir arrumar os documentos dele, o conselho vai atrás, né? Para pegar ele, já falou isso para a gente. Vocês têm medo disso também? Eu tenho. A criança já está há quatro anos com o pai. A família espera que o DNA resolva os problemas burocráticos e também tire de vez a dúvida que assombra os três. O que se dá negativo? Uma coisa vai mudar? Não. Vou continuar cuidando dele, como meu filho, para sempre. Mesmo sendo, eu quero continuar cuidando dele.